Aumente o volume para escutá-la. Eu sobrevivi com meus três filhos, depois que mataram a minha esposa. Eu tive que ir no país, porque começaram as amenazas, cada dia mais fortes. Agora estamos bem, mas sem família. Que a sua contribuição não seja apenas aumentar o volume. Dê voz às mulheres refugiadas pela violência. Amplie suas vozes. Reaja. Junte-se a nós em amplifiquesuasvozes.com.br Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados. Acnur. Apoio. Empresa Brasil de Comunicação.